Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolhi me tornar. Carl Jung A triste realidade da maioria dos seres humanos é simplesmente que a maioria das pessoas realmente acreditam que elas são o que aconteceu com elas. A maioria das pessoas nivela sua autoestima pelo que aconteceu no seu passado, com suas conquistas, com como outras pessoas as veem, mas não somos nada disso. Nós somos, como disse Jung, quem escolhemos ser. Estamos sempre a só uma decisão de uma vida completamente diferente. O que acontece conosco nunca é uma escolha, mas como escolhemos nos sentir sobre o que acontece, é sempre nossa escolha. Como decidimos responder às circunstâncias da vida, é uma escolha. Quem decidimos ser a cada momento, incluindo a diversidade, irá determinar a qualidade de nossa vida. Deixe seu passado para trás e decida hoje, agora, quem você será, a partir desse momento. Até que você torne o inconsciente consciente, isso irá direcionar sua vida e você vai chamar isso de destino. Carl Jung Por que coisas ruins continuam acontecendo comigo? Alguns dizem. Por que o mesmo tipo de pessoas, negativas, continuam aparecendo na minha vida? O inconsciente, ou melhor, o subconsciente, controla quase todo o comportamento humano. Foi dito que quase todas as atividades cerebrais acontecem a um nível subconsciente. O problema é que a maioria das pessoas não compreendem esse princípio básico e, portanto, estão executando suas vidas no piloto automático, repetindo as mesmas reações e respostas, e muitas vezes repetindo os mesmos problemas de novo e de novo, em um loop infinito. Einstein disse. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente. Até que você mude as reações, respostas e ações que você condicionou em você mesmo inconscientemente, você não verá resultados diferentes em sua vida. Até que você aprenda por que está agindo de uma certa forma, você nunca será capaz de agir melhor. Até aprendermos por que nos sentimos de uma certa maneira em uma base consistente, não seremos capazes de sentir consistentemente melhor de maneira alguma. Você precisa dar um passo atrás e examinar sua vida. Examinar você. Quais sentimentos, comportamentos, hábitos e ações estão sendo executados no piloto automático? O que você pode trazer para a luz? Para a sua consciência? Para a sua presença? Se você pode gerenciar isso, você pode começar a mudar esses hábitos conscientemente. Com a repetição, você pode reprogramar esses novos hábitos, sentimentos e comportamentos em seu novo programa subconsciente. Melhores hábitos, melhores reações, melhores resultados. Tanto quanto podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão de simplesmente ser. Mesmo uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão. E a palavra feliz perderia o seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. É bem melhor lidar com as coisas conforme elas surgem, com paciência e tranquilidade. A menor das coisas com significado vale mais na vida do que a maior das coisas sem ele. Carl Jung. Sem o contraste da tristeza, a felicidade não existe. Sem escuridão, não há luz. Uma vida feliz, então, não uma vida sem tristeza, angústia, fracassos ou problemas. Uma vida feliz, uma vida plena, é uma vida com significado. Se você tivesse em sua posse cada centavo da terra e todos os bens materiais que você deseja, ainda assim isso não lhe daria nenhuma garantia de felicidade. E certamente nenhum significado. Você não precisa de coisas, dinheiro ou posses para ter significado. Mas o significado contribui para uma vida rica. Com significado e propósito em sua vida, você pode enfrentar os desafios inevitáveis da vida sem medo. Com significado e propósito em sua vida, você pode deixar para trás o passado. Porque sempre há um futuro brilhante para ser construído. Para acreditar no amanhã. Significado e propósito te dão uma razão para se levantar de manhã. Entusiasmo para continuar seu dia. Propósito para viver. Acenda uma luz na escuridão do seu ser. Descubra quem você é. Desenvolva uma vida de significado e propósito. E aceite todos os desafios inevitáveis que surgirem em seu caminho. Tudo depende de como vemos as coisas, e não de como elas são em si mesmas. Carl Jung. Tudo o que acontece em sua vida não é realidade. Mas sim sua interpretação. Deixe-me repetir. O que quer que aconteça não é a realidade. Mas a sua interpretação da realidade. Em um de seus melhores dias, um desafio aparece e você lida com ele com presença de espírito. Com confiança, com competência. Então o desafio desaparece. Talvez até se transforme em uma bênção. Uma nova compreensão. Em um de seus piores dias, o mesmo desafio aparece. Você reage com raiva, inconscientemente. O desafio se transforma em um incômodo maior. Um problema maior. E consequentemente, afeta a sua vida e a vida dos outros de uma forma muito maior. E não tão agradável. O que aconteceu? Foi o mesmo desafio. Depende de como você olha para as coisas. Todos nós já passamos por momentos como esse. Problemas que aumentaram devido a nossa reação. Desafios que desapareceram devido a nossa reação. Não é como as coisas são, mas como as vemos. Podemos ver a beleza em qualquer coisa. E a feiura em qualquer coisa. A verdadeira questão é... O que você escolhe ver? Pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas julga. Kau Young. Temos que dar um passo atrás e evitarmos julgar. E isso não é fácil. Porque todos nós queremos pensar que somos bons seres humanos. E você pode realmente ser. Mas você deve assumir a responsabilidade de seu julgamento, tanto quanto a próxima pessoa. Julgamos as pessoas. Julgamos coisas. Julgamos circunstâncias. Como você julga? Quem você julga? Já houve algum momento em sua vida em que você julgou uma pessoa ou uma situação e depois percebeu que você estava completamente errado? Acho que todos nós já tivemos essa experiência. Nunca deveríamos julgar uma pessoa ou situação onde não há fatos. Se não sabemos, devemos aceitar. Nós não sabemos e esperamos o melhor. Nós realmente escolhemos como vemos tudo. E tudo pode ser visto através de lentes otimistas positivas se essa for a nossa intenção. Faça disso sua intenção. Sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Kau Young. Aqueles que olham para fora e para os outros, para a sociedade, por uma indicação de como eles devem agir ou se encaixar ao mundo, estão perdidos em um sonho, talvez um pesadelo. Uma vida vivida não autenticamente, mas como eles percebem ser mais aceitável para os padrões da sociedade. Despertar é olhar para dentro. Olhar para dentro do seu próprio coração. Confiar em sua intuição e ser corajoso o suficiente para viver a vida em seus termos, não se importando com as opiniões ou julgamentos dos outros. Focando apenas na vida que ilumina você, o autêntico você. Vivendo sua vida autêntica. Essa é a vida desperta. O verdadeiro você. Vivendo com liberdade de todas as expectativas e opiniões externas. Conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão de outras pessoas. Kau Young. Quando entendemos de um lugar de verdadeira humildade, que somos capazes das trevas, e essa escuridão está dentro de todos nós, nós podemos ter empatia pela forma como os outros agem. Entendendo que todos estão fazendo melhor com as circunstâncias de vida que lhe foram apresentadas. Como Maya Angelou disse, Se soubessem fazer melhor, fariam melhor. Todos nós cometemos erros. E para a maioria de nós, quando refletimos, sabíamos melhor. Então nós fizemos melhor. Não queríamos mais machucar os outros ou a nós mesmos por meio de nosso comportamento. Aprendemos a lição e seguimos em frente. Para a maioria das pessoas, a escuridão não dura muito. Mas deve nos dar alguma compaixão pelos outros. Sabendo que mesmo nós cometemos erros. Ninguém é perfeito. E talvez com as mesmas circunstâncias de vida, não faremos nada melhor do que o outro. Talvez se nós tivéssemos passado pelo que eles passaram, nós não teremos as ferramentas para fazer nada melhor do que eles estão fazendo. Isso não significa tolerar qualquer tipo de comportamento, mas compreender que nenhum bebê nasceu mal ou com mais intenções. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar ao entendimento de nós mesmos. Cao Jung Qualquer coisa que o irrite em outra pessoa, é provável que exista dentro de você, ou dentro de sua sombra. Essas são as coisas que mais tememos que saiam de nós. É como um espelho para a sua própria personalidade. O que irrita você nos outros pode ensinar a você coisas importantes sobre você. Preste atenção a essas coisas nos outros que te irritam. Talvez haja algo em você também que pode ser trabalhado. Onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde predomina o poder, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Cao Jung E quão grandemente precisamos de mais amor e menos poder no mundo hoje. A busca sem fim por poder e controle é devido à falta de amor, à falta de conexão e empatia pelos outros. Pergunte a si mesmo. Como você pode abrir mão de sua própria necessidade de poder e controle? Mesmo que seja um pouco. E como você pode trazer mais compreensão, compaixão, amor e generosidade em seu próprio mundo? Não podemos mudar nada até aceitarmos isso. A condenação não o liberta. Oprime. Cao Jung Você é o que você faz. Não o que você diz que vai fazer. Cao Jung Vivemos nesse tipo de mundo onde muitas pessoas falam demais e agem de menos. Como Jung diz Você é o que você faz. Não o que você diz que vai fazer. Você não precisa dizer ao mundo ou dizer a ninguém quais são seus planos. Você pode mostrá-los com suas ações. Com seus resultados. É assim que, finalmente, todos somos julgados de qualquer forma. Como nos mostramos todos os dias. Quem nós somos. O que fazemos. Nunca quem dizemos que somos ou o que vamos fazer. Menos conversa, mais ação. Deixando para trás a necessidade de validação e ser quem pretendemos ser. Fazer o que queremos fazer. E deixar as pessoas certas aparecerem por causa dessas escolhas. Deixando para trás. Deixando para trás. Deixando para trás.